disponibilizado no website da Parçuc para os participantes poderem voltar a ver o webinar se precisarem de tirar alguma dúvida ou rever algum do conteúdo que foi dito. Como disse há pouco, queria só relembrar por favor para manterem os vossos microfones desligados enquanto as outras pessoas estiverem a apresentar se tiverem alguma questão no fim das três apresentações que vamos ter, ou quatro, neste caso vai haver um tempo para perguntas mais gerais, mas se tiverem alguma pergunta muito pertinente naquele exato momento estejam à vontade para levantar a mão e fazer a vossa pergunta. Assim sendo, passo a palavra para a Caterina, também membro da Comissão Executiva da Parçuc que vai fazer uma breve apresentação inicial. Olá a todos, boa tarde. Antes de mais, agradecer a todos a presença aqui hoje neste webinar. Antes de mais, às minhas colegas da Parçuc, às nossas palestrantes, à Andréia, à Inês e à Daniela que hoje vão aqui falar-nos um bocadinho sobre aquilo que precisamos de saber para fazer uma candidatura às Bolsas Experience da Parçuc e também às orientadoras, nesse caso, penso que na só está cá a Mariana, doutora Mariana Pinto da Costa, que vai ser uma das orientadoras e que está a desenvolver um projeto aos quais vocês poderão candidatar e também vai fazer uma breve apresentação. Gostava também de vos incentivar a ligarem as vossas câmaras para nós também vos podermos conhecer um bocadinho melhor, tornarmos este webinar um bocadinho mais dinâmico para que também vocês possam criar novos contactos, por exemplo, e conhecer novas pessoas, uma vez que penso que temos aqui estudantes de todo o país, diferentes instituições, mas aquilo que eu vou começar por fazer é mesmo apresentar-vos um bocadinho aquilo que é a Parçuc, ou seja, a Parçuc é a instituição, é uma associação que engloba todos os estudantes e investigadores portugueses que estão no Reino Unido, portanto, no meu caso, eu sou estudante no Reino Unido, e portanto, aquilo que nós fazemos e um bocadinho do nosso papel é promover a diplomacia científica entre Portugal e o Reino Unido e tentamos dinamizar também projetos de investigação e dar oportunidades a que estudantes como vocês que estão aqui hoje possam vir para o Reino Unido e ter, por exemplo, uma experiência de investigação que é o caso das bolsas Experience. Pronto. Devemos só agora aqui um segundo. Se forem ao nosso website, ao nosso website da Parçuc, vocês podem saber um bocadinho mais sobre nós, podem ver quais são as diferentes iniciativas que nós temos, os eventos que nós estamos desenvolvendo ao longo do ano e temos também, se vocês forem à parte das iniciativas e das bolsas, temos lá a explicação, neste caso específico, das bolsas Experience e daquilo que vocês precisam para se candidatarem, a regulamento, se o vosso perfil se adequa e se vocês poderão candidatar, mas temos também outras bolsas até bastante diferentes que vocês poderão consultar. Se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre enviar um e-mail que nós podemos sempre esclarecer qualquer dúvida mais específica que vocês tenham. E agora, gostava de vos apresentar os três projetos que vamos ter este ano. Portanto, temos dois projetos na área das Ciências da Saúde e um projeto na área da Psicologia. Vocês podem ver aqui quais são as instituições em que estes orientadores, orientadoras neste caso, estão filiadas e também o título dos projetos em baixo. Portanto, vocês vão se poder candidatar para um projeto, para os projetos em específico, portanto, podem se candidatar apenas para aquele que faz sentido na vossa área de estudos, na vossa área científica e já sabem com quem é que vão trabalhar. Ou seja, estas bolsas permitem que vocês venham para o Reino Unido durante quatro semanas desenvolver estes projetos e, portanto, é com estas pessoas, com estas orientadoras que vocês vão desenvolver estes projetos e com quem vão trabalhar. Agora, queria pedir à doutora Mariana Pinta Costa para se apresentar, se puder ser. Claro. Muito obrigada, Catarina, pelo convite de estar aqui hoje. O meu nome é Mariana Pinta Costa, sou Senior Lecturer no King's College London e trabalho também como psiquiatra no South London and Motley NHS Foundation Trust. E este trabalho que foi selecionado pela PARSUC é um trabalho na área das Ciências Sociais, Psicologia, Psiquiatria, em que consiste numa análise secundária de um projeto de investigação qualitativa. E, portanto, a investigação secundária é um método não muito utilizado, em particular na investigação qualitativa, mas a ideia é utilizar a análise temática para analisar transcritos que já foram recolhidos em Portugal com profissionais de saúde mental e com voluntários e ver se existem diferenças ou semelhanças nas atitudes e nas opiniões que estas pessoas têm em relação ao voluntariado. Portanto, eu penso que este tema será de particular interesse para aqueles que estejam interessados na área das Ciências Sociais ou, em particular, por métodos de investigação qualitativa e, claro, que quem tenha também um interesse pela área da Psicologia, da Psiquiatria, da Saúde Mental, também é o foco deste trabalho. É um trabalho que não vai envolver colheita de dados, os dados já foram todos colhidos, é apenas serem analisados perante uma nova pergunta de investigação e será necessário a utilização do software, que é o Envivo, que será facilitado porque a pessoa selecionada ficará com um appointment como visitor research fellow ao King's College de London e, portanto, todo o acesso ao software é facilitado pela Universidade, bem como, obviamente, a supervisão comigo e o resto da equipa de pessoas que trabalham comigo no Departamento de Psychological Medicine. Portanto, em suma, isto é um bocadinho do projeto, quem tiver perguntas sobre o projeto estão à vontade para me contactar, eu vou deixar o meu e-mail no chat e, mais uma vez, muito obrigada à Parçuc por selecionar este trabalho e por esta oportunidade. Obrigada, Mariana. Eu acho que também temos aqui a Joana Coleira, não sei se... Olá. Olá. Bem-vinda. Vamos falar um bocadinho do projeto. Já, obrigada por terem selecionado o projeto. Basicamente, eu sou aluna no terceiro ano de doutoramento, portanto, em breve estarei a terminar o doutoramento e o projeto que nós decidimos apresentar para este estágio é uma parte, digamos, do projeto que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos quatro anos. É, basicamente, nós estamos na Universidade de Oxford, mais especificamente na Escola de Patologia, portanto, a nossa ciência está sempre relacionada com doenças e este projeto está integrado na... basicamente, nós tentamos estudar doenças metabólicas. Mais específico, este é um projeto que estará focado em genética e bioquímica, em que, basicamente, nós tentamos perceber como é que os lípios são regulados a nível intracelular. nós estudamos como é que certos organelos, chamados gotículas lipídicas e peroxisomas, são formados e como é que a sua função é regulada e uma das coisas que nós descobrimos é que o contacto entre diferentes organelos é muito importante para a população da formação de novos organelos e também da sua função. Portanto, o projeto que nós apresentámos aqui é para o aluno basicamente estudar como é que o contacto entre o peroxisoma e o retículo endoplasmático é formado e regulado. Portanto, será um projeto de genética, microscopia, mas vai permitir ao aluno ter vagos nestas áreas de genética e bioquímica basicamente. Se tiverem questões mais específicas também estou disponível, também vou deixar o meu email no chat e estou disponível para ter uma conversa com os estudantes que estão interessados para falarmos sobre o projeto e podemos adaptar sempre o projeto um bocado para se o aluno quiser fazer uma coisa mais específica. Obrigada. Obrigada, Joana. Portanto, estes são os três projetos que foram selecionados este ano, vão também estar disponíveis durante o próximo fim de semana no website da Parçuc. Queria só relembrar antes de começarmos que as candidaturas dos estudantes vão começar este fim de semana e estarão abertas até o próximo dia 19 de Abril, portanto, têm até bastante tempo para se quiserem poder enviar email com qualquer questão que tenham, mesmo às orientadoras, uma vez que estão a disponibilizar para isso mesmo. e, portanto, agora se calhar passava para a Leonor de novo. Obrigada, Catarina, obrigada às orientadoras presentes. Agora vou passar a palavra à Andreia que vos vai apresentar um bocadinho o geral de como fazer uma candidatura e o que não fazer numa candidatura. Obrigada, Leonor, pela passagem e olá a todos, obrigada por estarem aqui hoje. Foi-me pedido há umas semanas atrás para partilhar convosco aqui algumas dicas para terem uma candidatura com sucesso e uma das razões pela qual me pediram a MIFA foi porque eu fui uma das supervisoras no ano passado nesta Bolsa Experience e correu bastante bem, mas também detectámos várias várias coisas que os estudantes talvez não tenham treino ou conhecimento que podem fazer estas coisas de forma diferente para ganharem um bocadinho mais possibilidade de passar à próxima fase. Portanto, eu queria começar pelo básico aqui, que é para vocês se candidatarem a este programa têm que ser membros da ParSup e para ser membro da ParSup vocês têm que aceder este link, já foi mencionado anteriormente pela Catarina e lá se estiverem em Portugal penso que também estudantes portugueses neste momento cá podem se candidatar contudo se estiverem em Portugal o que vocês têm que fazer é selecionar a opção de associado estudante e aí podem então registar aderirem à ParSup não só têm a vantagem de acederem ao programa Experience claro mas também de conhecerem vários outros membros da ParSup nomeadamente investigadores da ParSup somos um porradão deles e isto tem todo o interesse para vocês porque vocês estão ainda um pouco a terminar os vossos estudos talvez a ver quais são os vossos próximos passos profissionais e ter acesso a este networking de portugueses que já estiveram no Reino Unido e que foram para outros sítios outros países ou até que ainda estão cá no Reino Unido que fizeram carreira e ficaram por cá e vocês podem sempre ser estas pessoas estes contactos e fazer perguntas como é que eu posso vir para o Reino Unido como é que é viver nesta cidade portanto isto tem bastantes vantagens não só isso mas também têm acesso à nossa newsletter e aos eventos que a ParSuk está envolvida e vocês em alguns deles também poderão participar sendo membros da ParSuk têm também acesso a descontos dos vários parceiros e a programas diferentes da ParSuk nomeadamente mentorias e até oportunidades de trabalho além do programa Experience vocês podem ter acesso a outras bolsas portanto vão ao link vejam quais são as vantagens e adiram à ParSuk tem várias várias vantagens e precisam disso para o programa Experience portanto tendo o vosso número de membro podem então começar a vossa aplicação e aí vão então ao link do programa Experience e eu não posso ganhar isto o suficiente vocês têm que ler o regulamento vou só dizer isto mais dez vezes não vou têm que ler o regulamento principalmente para o vosso caso o anexo 3 que está no final do documento mas leiam todas as notas este regulamento tem não só a explicação de como é que o programa funciona mas o que é que vocês têm que fazer ponto por ponto para terem uma candidatura bem sucedida desde os documentos que são necessários a língua na qual têm que escrever a vossa candidatura eu penso que a esta fase muitos de vocês até já têm a candidatura pronta para submeter mas caso não tenham convém que confirmem se está tudo de acordo com o regulamento alguns dos documentos não estou aqui todos mas alguns dos documentos que vocês vão necessitar para esta candidatura são a vossa tabela de classificações de licenciatura ou mestrado que é o grau onde vocês se encontram do último ano uma carta de motivação e um currículo de duas páginas não dez não vinte são duas páginas estes dois pontos eu não vou entrar em grande detalhe vou falar um pouquinho mas não vou entrar em grande detalhe depois a Inês vai falar já a seguir a mim e vai vos explicar o que é que tenho que fazer também uma carta de recomendação é necessária também vou falar um bocadinho o que é que vocês precisam para isso mas para o final se passarem então a primeira fase de seleção da parte para este programa vão então ter uma entrevista e também é importante pensar em algumas coisas para a entrevista a Daniela vai-vos também dar muitas dicas sobre isso portanto em relação à carta de motivação pessoal tenho aqui vários pontos façam print screens façam o que quiserem mas guardem estes pontos nas vossas notas quando vocês estão a candidatar para um projeto vão ao Google e procurem ou até às vezes no projeto pode já estar escrito este grupo este investigador tem um website posso saber mais sobre qual é o foco de investigação que este grupo tem o que é que exatamente eles fazem lá que eu não estou a ler tudo aqui nesta meia página de projeto vão ler vão descobrir muito não só sobre a área de investigação mas sobre o contexto onde este investigador que vos vai acompanhar durante estas cinco semanas plus minus onde é que eles estão inseridos e isto já vos guia bastante em como vocês podem preparar a vossa candidatura e a vossa carta de motivação o que dizer o que focar no texto nesse website também costuma estar as publicações do grupo e essas publicações geralmente as últimas duas ou três tenham atenção à data às vezes está desatualizado mas se estiverem atualizados vocês podem ver o que é que o grupo onde o investigador está inserido publicou ultimamente isto dá-vos também algum contexto de onde é que o vosso projeto se insere por exemplo ou o que é que o resto do grupo os colegas do investigador fazem e é sempre interessante vocês terem um bocadinho mais um insight no que é que se passa se não encontrarem no website essas publicações podem sempre ir ao PubMed está aí o link e procurar através do último nome do autor ou o nome completo do autor neste caso o investigador e ver o que é que este investigador tem estado a fazer e será que eu gosto do tipo de investigação que o investigador está a fazer será que isto é para mim o que me leva à justificação do tópico portanto não chega pessoal vocês dizerem que ah e tal eu gostava muito de ir à Inglaterra diz que o Harry Potter foi lá feito isto é agir deve se calhar cinco semanas era agir ir lá ou ah gostava muito de ir à Escócia porque vi uma série não vocês têm que prestar atenção ao tópico de que se estão a candidatar e justificarem porque é que o tópico é tão interessante para vocês claro que é interessante ir à Inglaterra ou à Escócia ou ao país de Galas ou à Irlanda onde quer que seja mas vocês têm que se focar no tópico que se estão a candidatar porque é que é interessante é uma doença interessante é uma técnica interessante é um assunto que vocês não tiveram muita oportunidade de desenvolver durante os vossos estudos sejam específicos ok experiência no que toca à experiência claro que nós compreendemos como investigadores que vocês estando principalmente a fazer por exemplo uma licenciatura ou uma charlat não têm imensa experiência de investigação mas se calhar podem demonstrar esse o vosso interesse ou participação durante o vosso curso se calhar numa situação de investigação que envolva o que se chama wet lab em laboratório se calhar vocês ajudaram o professor a preparar umas soluções para uma aula experimental ou qualquer tipo ou ajudaram a preparar um seminário ou um webinário ou sei lá qualquer coisa que seja um bocadinho mais do que aquilo que é esperado de vocês adiciona valor ao vosso perfil portanto partilhem todas essas experiências evitem coisas que não são relevantes expectativas específicas mais uma vez evitem coisas do tipo eu gostava muito porque gostava muito que me fez de chips sei lá vocês têm que ter uma expectativa no que toca à parte profissional ou científica eu vou aprender muito mais sobre os tópicos que tive bastante interesse durante as minhas aulas de não sei o que ou esta técnica que o investigador diz que vai ser utilizada foi algo que eu experimentei durante uma das minhas aulas e gostava muito de me especializar mais nessa técnica coisas dentro desse género ok tentem ser específicos e ter um discurso profissional escusava de dizer isto mas continuam a acontecer tantos erros ortográficos e repetições de frases há candidaturas que eu li pessoalmente em que havia textos e depois repetição do texto que foi alterado parecia que alguém não tinha editado bem a sua candidatura e se esqueceu de apagar coisas que já tinham sido alteradas então havia textos a dobrar seja tenha um bocadinho de bril na vossa candidatura porque pronto o investigador vai estar convosco durante cinco semanas e vai dedicar um tempo precioso a treinar-vos e ensinar-vos para corresponder às vossas expectativas específicas e portanto convém que vocês também adicionem um bocadinho esse bril e vistam a camisola que realmente vale a pena serem escolhidos para fazer este estágio a língua atenção portanto já mencionei que o regulamento há de dizer o que é que vocês têm que escrever mas essencialmente se vocês vêm para o Reino Unido têm que ter algum conhecimento de inglês e uma forma de mostrar aos investigadores que vos vão selecionar que vocês têm um bom domínio da língua em inglês é escrever e falar o inglês portanto tentem escrever a melhor candidatura possível em inglês eu coloquei aqui insegurança porque lá está não vos é esperado que vocês tenham uma confiança daqui à lua quando estão a escrever e quando estão a fazer a vossa entrevista é normal um certo nível de nervosismo contudo é pá tentem se preparar para evitar coisas do género então porquê que escolheste este projeto onde é que te vês daqui assim não sei não sei bem o que é que eu quero fazer e achei que isto era giro vocês têm que ser um bocadinho mais específicos e ter a confiança de não eu quero ir para este estágio porque eu acho que me vai alimentar bastante ou vai adicionar bastante este valor ao meu currículo ao meu perfil de investigação académica sei lá aquilo que vocês acham que adiciona ao vosso perfil mas sejam específicos e mostrem confiança nem que seja fake till you make it ok portanto tentem vender o vosso peixe acho que aqui a palavra-chave é vender o vosso peixe umas pequenas notas sobre o currículo e a carta de recomendação aqui o currículo no que toca ao Reino Unido isto não é não é verdade para todos todos os países mas no Reino Unido é pouco comum utilizar fotografia e eu digo isto porque eu próprio e pus fotografia no meu primeiro currículo quando me candidatei ao Reino Unido e foi-me dito foi-me explicado pela minha supervisora e é assim que a gente está aprendendo que a fotografia não é necessária vocês vão ser avaliados pelo conteúdo dos vossos documentos e não o pão bonito que vocês estão como podem ver o meu cabelo não é penteado há três dias e não faz de mim menos profissional nem menos boa investigadora portanto esqueçam a fotografia cores existe todo um leque de cores e templates de CB no Google não tem que ceder à tentação de usar todas as cores do arco-íris portanto tentem manter o currículo de uma forma minimamente sóbria nós estamos interessados mais no conteúdo do vosso currículo do que na paleta de cores e diferentes estruturas ok portanto tenha um formato mais sóbrio possível e informação relevante por mais que eu eu também fiz bastante voluntariado antes de começar dar os meus estudos mais avançados mas existe informação que não é relevante eu não me interessa muito saber se vocês foram bombeiros ou escuteiros se vocês se estão a candidatar para fazer um estágio cuja execução é maioritariamente num laboratório em que vocês vão pipetar olhar o microscópio fazer um estudo mais ao nível de escritório ser há coisas que não são traduzidas bem de uma experiência de voluntariado para o que vocês estão a candidatar portanto se houver efetivamente na vossa situação de voluntariado um tipo de skill que vocês pensem traduza bem para o para o vosso estágio by all means adicionem essa informação no currículo sublinhem na vossa carta de motivação mas se não for relevante não ponham less is more carta de recomendação eu também cometi vários erros no início da minha carreira e pedia a um professor de há muitos anos atrás que me escrevesse uma carta e eu queria usar essa carta para o resto da minha vida não a carta de recomendação tem que ser de uma pessoa que possa escrever essa carta ajustada à situação que vocês querem a recomendação neste caso a vossa carta de recomendação convém o mais possível ser ajustada para o programa experience da Parsup e tem que especificar como é que a pessoa que está a escrever a carta como é que vos conheceu porque é que vocês se evidenciam no meio de um grupo de estudantes se calhar são bons a trabalhar em equipa ou se vocês têm um bom espírito de crítico ou fazem boa documentação ou fazem boa apresentação dos vossos resultados esse tipo de coisas são muito importantes na vossa carta de recomendação e nós vamos notar isso e eu digo vos isto porque também tive a olhar para várias candidaturas o ano passado e algumas perdiam um bocadinho de pontos por não ter a especificidade eu não sei se a pessoa é boa se não for especificamente indicado que o estudante teve uma boa execução no laboratório no estágio portanto que seja focado para este programa finalmente a entrevista é gira de disco e toca o mesmo e provavelmente os meus colegas vão concordar que há sempre umas perguntas que mais perguntamentos são sempre as mesmas porque é que vocês escolheram aquele projeto há três projetos este ano porque é que escolheste este e não o outro tenham uma resposta preparada para isto façam print screen disto e comecem já a responder no caderninho de notas as vossas respostas a isto vocês estão familiarizados com o tema do projeto deram-se ao trabalho de ir ler nem que seja a wikipédia o que é que é o tema do projeto e porquê que é importante o que é que vocês sabem sobre esse tema tentem tentem já construir essas respostas porque também vos vai ajudar a escrever as cartas de motivação etc vocês têm experiência com as técnicas que são mencionadas no projeto não significa que têm que ter essa experiência mas por exemplo se vão trabalhar com microscopia e não sabem a diferença entre microscopia ótica e microscopia eletrónica se calhar é preocupante é uma oportunidade que vocês têm sabendo que está no projeto trabalhar com microscopia de irem ler o que é microscopia que tem diferentes tipos de microscopia e isto adiciona sempre por um brilho na vossa entrevista nós sabermos que vocês foram fazer o vosso trabalho de casa e leram sobre o assunto onde te vês daqui a 3 ou 5 anos esta pergunta está sempre lá vocês não têm que saber exatamente que vão abrir uma empresa e ser entrepreneurs e tudo mais têm que ter uma noção vou estar a terminar o meu mestrado vou estar à procura de oportunidades para desenvolver o meu perfil como investigador ou estou a pensar se sigo um programa de doutoramento nesta área não têm que necessariamente ter mas uma resposta diferente de ah não sei se calhar vou não sei tirar assim um ano a brode e ver o que é que a casa gasta tentem ser um bocadinho específicos a colega Mariana mencionou há pouco que ia utilizar uma uma ferramenta que eu acho que até escrevi aqui era o Envivo portanto isto a partir de um software ou uma tool que é relevante para o projeto depois se vocês ouvem essas coisas vão ler sobre isso saibam do que é que são essas tools que são relevantes para o projeto mesmo que não saibam trabalhar com elas e dizem assim olha não sei ainda não trabalhei mas sei que tem esta utilidade portanto façam um bocadinho esse trabalho de casa e preparem uma questão no final da entrevista façam sempre uma questão de volta preparem uma qualquer ok estas datas este é o meu último slide peço desculpa se me estou a adiantar muito mas estas são as datas importantes façam print screen mas também estão disponíveis no website portanto eu não vou alongar mais e se quiserem fazer perguntas no final estejam à vontade demorei um tempão peço desculpa se demorei muito tempo tudo bem obrigada podem continuar a pôr questões no chat e vamos passar então para a Inês que nos vai falar um bocadinho mais sobre CVs e cartas de motivação ok já estejam a ouvir o meu ecrã e volto a lembrar se quiserem ligar as vossas câmaras eu agradecia porque eu gosto sempre de ver as caras para quem estou a falar claro que agora estou a ver as caras das minhas colegas e queria já desde já agradecer a Parçuc a Catarina e a Leonor por me terem convidado e é sempre um prazer ajudar a Parçuc neste tipo de eventos e também a Daniela e a Andréa pelas discussões que tivemos offline eu estava a me rir imenso com a história da microscopia Andréa porque o exemplo que eu tenho é exatamente microscopia e ainda estava a me rir imenso por causa disso portanto só um bocadinho sobre mim o meu nome é Inês eu fiz toda a minha escola literalmente até ao fim do doutoramento em Portugal depois vim para o Reino Unido fazer pós-doc e neste momento saí da investigação em academia portanto eu sou membro da Parçuc também mas já não faço investigação eu agora trabalho com investigadores já doutorados basicamente nisto portanto eu ajudo as pessoas a atingir os objetivos que elas querem e hoje o meu objetivo é ajudar-vos a construir melhor o vosso CV e as vossas cartas de motivação portanto eu vou começar só por uma coisa um bocadinho geral que as pessoas às vezes esquecem que é assim o vosso CV vai explicar o vosso passado e o vosso presente e obviamente que alguns de vocês vão ter mais coisas para falar não é? porque já estão a fazer o mestrado já tiveram alguma experiência de investigação ou fizeram voluntariado num projeto de verão ou qualquer coisa uma ciência viva outros não vão ter isso mas não interessa neste momento mas lembrem-se que a vossa carta de motivação e aqueles statements que vocês vão ter que fazer vão ser focados no presente e no futuro ok? eu não posso deixar isto não posso deixar passar isto as vossas cartas de motivação e os vossos statements não podem ser autobiografia ok? e nós vemos isto e eu estou a falar para vocês que são undergrads e mestrandos mas eu vejo pós-docs que ainda fazem isto portanto nunca é demasiado cedo para relembrar as pessoas do que é que estamos a falar portanto CVs passado e presente cartas de motivação personal statements o que quer que seja presente um bocadinho talvez do passado para explicar aquela motivaçãozinha mas presente e futuro e se calhar vou dizer algumas coisas que a André vai nos ter nariz mas talvez não é mais nas cores é mais nas cores mas uma coisa que eu queria mesmo relembrar-vos é que o vosso CV não precisa de ser muito extenso alguém estava a perguntar no chat se pode só ter uma página claro que sim o máximo são duas mas lembrem-se sempre que o CV tem que fazer o trabalho por vocês o CV tem que mostrar muito rapidamente à pessoa que está a ver o vosso CV quais é que são as vossas competências quais é que são as vossas skills especialmente neste contexto ser bastante específicas portanto como é que aquelas skills que vocês têm ou aqueles interesses que vocês têm vão de encontro ao projeto a que se estão a candidatar eu digo isto porque vocês se calhar já têm um CV e que têm todas as coisas que vocês às vezes estudaram ou tiveram uma aula em ou sobre e se calhar se vocês se candidatarem ao projeto de psicologia se calhar vão ter que ter alguma coisa de ética não sei talvez tenham tido aulas mas se calhar se tiverem a trabalhar com zebrafish se calhar também é importante mas se calhar se for no desperoxissor mas se calhar já não têm que tratar essa frase portanto lembrem-se sempre que o CV que vocês vão usar vai ser revisto digamos assim à luz daquele projeto portanto lembrem-se sempre disso e lá está mantenham a informação fácil de encontrar e eu vou-vos dar algumas dicas como fazer isso mais uma vez não é uma autobiografia e acima de tudo também não é uma lista de responsabilidades porque enquanto vocês podem ter tido algumas responsabilidades que são importantes para trabalhar em equipa ou para ajudar outro tipo de estudantes ou qualquer coisa lá porque vocês são sei lá representantes do vosso curso não é preciso escrever tudo sobre isso mantenham apenas as coisas que são relevantes à luz do projeto e se calhar trabalhar em equipa ou ajudar outras pessoas ao mesmo nível e tudo mais são coisas que são importantes manter mas não se vocês passarem o dia inteiro a atualizar dados no Excel de uma coisa qualquer portanto lembrem-se para alguns projetos pode ser importante atualizar o Excel mas lembrem-se sempre de manter as coisas relevantes para o projeto que vocês estão a candidatar mais algumas dicas especialmente na formatação tenham cuidado com a formatação ok lembrem-se as coisas têm que estar limpas têm que ser clean não vale a pena usar bolo itálico e sublinhado porque isso só faz as pessoas ficarem confusas porque realmente é muito difícil perceber o que é que é a informação importante se tudo estiver a bolo ou se tudo estiver sublinhado ou se tudo estiver em itálico ok e lembrem-se itálico é muito mal para pessoas que têm dislexia portanto não usem itálico ok e lembrem-se mantenham consistência se estão a usar um tipo de letra eu não consigo estressar isto I can't stress this enough como eu digo mantenham formatação consistente ok é muito importante porque a verdade é que é aquele bril que a Andrea falava um bocadinho que dá um o reviewer portanto a pessoa que está a receber o vosso CV fica sempre com o pé atrás quando vê uma coisa em Arial depois as outras em Times New Roman e vocês podem achar que nunca faria isso mas eu própria às vezes ainda faço ok portanto eu revejo sempre as minhas apresentações por exemplo porque às vezes isso acontece simplesmente porque o default do PowerPoint é uma coisa e eu gosto de usar outra é só por causa disso vamos falar um bocadinho da organização então do CV e lá está há aqui algumas coisas que eu tenho entre parênteses porque agora vai depender muito da vossa experiência pessoal portanto o que está entre parênteses vocês podem adicionar ou não caso tenham ou não ok portanto lembre-se que o currículo vai ter que ser em inglês portanto as minhas secções estão em inglês vocês vão ter os personal details mas tal e qual como a André disse não ponham a vossa foto não ponham o vosso estado civil não ponham a vossa data de nascimento não ponham esses dados pessoais ok para o Reino Unido em termos de recursos humanos eu trabalho em recursos humanos isso identifica características protegidas que no Reino Unido é causa para portanto se for possível identificar o vosso género a vossa idade a vossa raça a vossa etnia pelo CV é logo um no-no ok portanto tirem todos os dados pessoais que não são relevantes eu já tenho uma coisa a seguir que vais-vos mostrar o que é que é relevante ponham a vossa educação obviamente depois se vocês já tiverem alguma experiência de investigação podem pô-la a seguir ou podem inseri-la dentro da educação e eu já vos mostro como é que podem fazer isso lembrem sempre com as competências relevantes para o projeto depois vocês podem ter recebido alguns awards ou ter recebido algum financiamento para o vosso mestrado lembrem-se se foram vocês que se candidataram se tiveram algum papel em obter esse financiamento por favor adicionem ao vosso currículo é uma competência que é muito apreciada por todas as pessoas não quer dizer que vocês estejam a ser contratados para ir fazer um doutoramento mas se vocês puserem isso quer dizer que por exemplo têm boas capacidades de escrita ou são capazes de convencer alguém que o vosso projeto ou a vossa ideia ou a vossa motivação é boa e vocês já foram awarded something because of that desculpem porque isto é muito difícil para mim estar a fazer em português ok vou aqui fazer um grande disclaimer eu nunca faço isto em português depois eu pus aqui outreach and engagement porque eu sei que há muita gente em portugal e em todo o lado que está bastante envolvido com ciência viva com trabalhar com estudantes exato a Daniela está a mostrar o nosso point of science portanto se vocês tiverem experiência de outreach and engagement podem pôr também se bem que pode ser uma coisa que está no fim porque é muito importante vocês conseguirem comunicar coisas complexas de uma maneira simples e obviamente se calhar aqui estamos a falar um bocadinho ao contrário não é porque vocês vêm de uma licenciatura para fazer um projeto que pode ser um bocadinho mais complexo mas isso não quer dizer que vocês não aprendam nada com isso porque depois vocês vão ter que voltar para Portugal e vão ter que explicar o que é que vocês fizeram portanto essas competências vocês já terem algumas dessas competências pode ser importante portanto adicionem isso depois eu tenho ali o non academic work experience entre parênteses outra vez porque lá está vocês trabalharem como assistente de loja se calhar não é relevante nada para isto mas se calhar se vocês lideraram a vossa equipa nos escuteiros se calhar é porque vocês têm leadership skills portanto vocês têm que pensar para este projeto eu vou trabalhar numa equipa com 3 pessoas 4 pessoas 5 pessoas perguntem quais é que são as competências que vocês acham que vão precisar e adicionem de acordo com isso e depois eu pus aqui publications and conferences porque eu sei que nem toda a gente tem mas pode ser que alguém já tenha contribuído para alguma publicidade ou tenham um blog ou tenham qualquer coisa se for relevante mais uma vez se vocês fizerem um blog de divulgação científica ou se estiverem envolvidos com uma newsletter na vossa faculdade ou em qualquer outro setting podem pôr aqui também ok? portanto estas são as secções que eu achei que eram mais relevantes neste contexto e vamos falar um bocadinho da estrutura em si pronto eu estava a me rir há bocado por causa das cores porque o meu CV tem cores ok? o meu CV é a cor laranja mas basicamente estas são as cores que ele tem é muito sóbrio mas tem alguma cor isto só te mostra um bocadinho a vossa personalidade ok? agora como a Andrea disse não usem todas as cores por favor escolham uma e usem essa cor throughout portanto o que é que são as coisas importantes para ter nos personal details este lá está este aqui é o meu exemplo eu puse o meu nome puse o meu doutoramento professor doutorada não é? o meu telefone o meu e-mail talvez vocês já tiverem o vosso ID do ORSID se não tiverem se não souberem o que é que é os links eu já mando o PDF mas os links vão estar a funcionar podem pôr o vosso ORSID ou podem pôr o ResearchGate se calhar alguns de vocês já têm o ResearchGate basicamente é uma plataforma onde investigadores ou pessoas que estão interessadas em investigação podem estar registadas e podem ver outras pessoas outros projetos outros trabalhos que estão a decorrer e portanto podem espreitar espreitar o que é que é e podem se registrar se quiserem não é obrigatório vocês terem um ORSID ou terem um ResearchGate ok? só estava a dizer se quiserem adicionar em vez disso o vosso LinkedIn se tiverem podem adicionar mantenham profissional é isso que eu ia dizer não ponham o vosso blog ok? a não ser que seja o blog científico não querem ler o meu blog em termos de secções e de como é que vocês podem integrar as Research Skills na vossa educação eu comecei eu pus aqui o meu mestrado e a minha licenciatura exatamente para mostrar como é que vocês podem chamar a atenção para alguma coisa sem ser overwhelming portanto Education está a cor de laranja em bold é o início da secção tenho um para o meu mestrado e o que é que eu pus a bold? título do mestrado a pessoa quando está a ler o que é que vai olhar? vai olhar para o título do meu mestrado ok? esta pessoa está a fazer o mestrado em Genética e Biologia Molecular no meu caso depois por baixo disso vocês podem pôr as vossas Research Skills e as vossas Transferable Skills que era o que a Andrea estava a falar portanto se calhar vocês tiveram práticas de PCR ou tiveram práticas fizeram um Master ou se trabalharam com a Microscopia com Focal não, talvez com Focal não mas Microscopia de Campo Claro se calhar organizaram um seminário ou tiveram que dar uma toca em imunologia ou o que quer que tenha sido pensem nas Skills de tudo o que vocês já fizeram e pensem o que é que é relevante para este projeto e ponham um ou dois, três desculpem um ou dois bullet points dentro de cada coisa se não quiserem ou seja por isso que eu estava a dizer aquela secção da Research Skills não vai ser necessária se vocês fizerem isto mas se vocês quiserem fazer as Research Skills por amor da santa não repitam os bullet points ok? tirem-nos daqui e ponham-nos na secção apropriada ok? portanto isto é uma escolha pessoal desde que as coisas estejam bem identificadas o que é que vocês fizeram e quando o que é que está aqui se vocês tiverem Work Experience lá está voluntariado ou outra coisa qualquer podem adicionar a seguir nos mesmos moldes se fizeram voluntariado num laboratório durante o verão ponham a bold o que é que foi o laboratório digam qual é que foi o projeto quais foram as Skills que vocês utilizam Awards, Student Support e Organization eu mudei um bocadinho aqui as os headings só para vos dar outro tipo de exemplos nestas secções o que é importante é que vocês digam qual é que foi o vosso papel não basta dizer ai organizei um seminário ok o que é que isso quer dizer quer dizer contactaste o speaker marcaste a sala organizaste o catering eu quero saber qual é que foi o teu papel ok? portanto aqui vocês vão ter que fazer uma frase ou um bullet point sobre o que é que vocês fizeram para aquele evento a mesma coisa na organização e a mesma coisa nos Awards ou seja não basta dizer um Award qualquer eu não sei o que é que é este Award pode ser uma coisa muito específica da vossa faculdade portanto eu tenho que saber que aquilo é o melhor aluno da licenciatura no ano 2020 ok assim já tenho mais alguma informação portanto lembre-se sempre disso o que é que é aquilo qual é que foi o vosso papel é muito importante estar feito no vosso CV e finalmente lá está se vocês tiverem uma academic work experience podem adicionar aqui nos mesmos moldes e as publicações e as apresentações como eu já falei anteriormente portanto isto vai-vos dar duas páginas se for demais pensem o que é que vocês podem tirar ok? cuidado com a formatação não façam secostos de tudo para caber em duas páginas não façam um CV com duas colunas por favor façam um CV normal com tudo numa página só ou seja tudo numa como a gente vê normalmente porque é muito complicado ler um CV em duas colunas ok? é só uma lista de verbos ativos para vocês usarem no vosso CV ok? eu já vou explicar porque é que eu tenho isto aqui mas como eu sei que o inglês não é a vossa primeira língua para muitos para nenhum de nós provavelmente só deixei isto aqui para ser importante porque acho que às vezes nós tendencialmente usamos sempre as mesmas palavras e aqui só estão alguns sinónimos que vocês podem usar na carta de motivação vocês vão ter que responder a três statements porque é que estão a agitar este projeto porque é que vocês querem fazer parte da iniciativa Parçup e porque é que esta experiência vai contribuir para a vossa carreira futura portanto vocês vão ter que usar três há três aspectos que vocês têm que se focar na carta de motivação e vou só muito brevemente relembrar o que a Andrea disse para o vosso projeto vocês têm que ver qual é que é o grupo de investigação em que vão estar inseridos qual é que é o tema as publicações procurem nos websites no Google mas vão ao LinkedIn vão ao Twitter a maior parte destes investigadores espero não estar a dizer nenhuma mentira até potencialmente estão no Twitter portanto vão ver o que é que eles estão a fazer normalmente estes sítios estão mais atualizados normalmente entre os websites desfaculados para a vossa motivação pessoal porquê as Parsuk Experience qual é porque é que o tópico vos interessa há uma motivação pessoal que vocês trabalham em Mental Health por isso é que querem o projeto da Psicologia por exemplo podem trazer essa motivação pessoal é uma motivação como outra qualquer ok menos que eu quero ir para Oxford porque foi lá filmado o Harry Potter mas eu já estive em Oxford e fui lá ver porque eu também gosto muito do Harry Potter lembrem-se as técnicas que vocês têm em experiência e o conhecimento prévio que vocês têm da área também são contribuições para essa motivação do porquê as Bolsas Experience e talvez seja do coração é que isto se insere nas vossas ambições futuras acima de tudo nisto de tudo lembrem-se sejam específicos evitem aquelas frases I'm a highly motivated student pá ninguém toda a gente descreve isso ok make it about you e acima de tudo foca isso no que é que vocês têm ok e nunca não se esqueçam spell check por favor erros ortográficos às vezes irritam a minha chefe diz sempre candidaturas que têm mais do que três erros ortográficos ela ignora as aspirações era aquilo que a Andrea estava a dizer e provavelmente é o que a Daniel também vai focar um bocadinho onde é que vocês querem estar para o ano onde é que vocês querem estar daqui a cinco anos quais é que são as técnicas que vocês querem explorar que áreas de conhecimento é que vocês querem explorar obviamente o que vocês disserem nestas experiences não quer dizer que vocês vão ter que fazer um doutoramento nisso ok estamos a falar neste âmbito neste contexto ok portanto parem um bocadinho e pensem e lembrem-se há sempre a motivação e a aspiração para ter outro ambiente de investigação certo porque estamos em Portugal queremos experienciar outras coisas e isso também é uma grande motivação e pronto entrevista basicamente o meu conselho é olhem as perguntas que a Andrea partilhou escrevam uns bullet points treinem em inglês ok a entrevista vai ser em inglês treinem em inglês e acima de tudo para algumas perguntas usem lá está sejam específicos pelos vossos sucessos se esqueçam disso nada é pequeno demais vocês não querem fazer e a estrutura das respostas ok contexto ação resultado context action result CAR é muito fácil de vocês se lembrarem disto quando as perguntas são tell me about a time where you used microscopy e agora vem o exemplo está a ver na minha aula de biologia celular usava muito a microscopia de campo claro e por isso achei que era interessante explorar a microscopia portanto estou a fazer o mestrado com confocal pronto ok e o vosso trabalho envolve muita microscopia confocal portanto eu quero a pizza ver-te ok talvez não digam assim mas pronto só para vos dar um exemplo que as pessoas estão sempre preciso de um exemplo está aqui um exemplo ok por isso é que me estava a desatar a rir por causa da microscopia e eu por amor da santa nós não falámos sobre isto pronto já está se tiverem perguntas podem fazer agora ou daqui no fim eu sei que já estamos over the time talvez deixei só aqui umas fotografiazinhas do Imperial se quiserem ir para o Imperial depois falem comigo porque eu tenho acunhas porque eu já não trabalho com ninguém nesse lado mas pronto se quiserem saber como é que é viver em Londres podem perguntar é caro o que se passa Obrigada Inês sim podem continuar a ir pondo as perguntas no chat e vamos ter no fim um tempinho para as perguntas sabemos que já estamos um bocadinho apertados com o tempo mas vamos agora passar a palavra à Daniela que nos vai falar um bocadinho mais dessa parte das entrevistas Daniela força Obrigada vou tentar saber vou pôr aqui o bar no lado deixem-me só e eu ia pedir-vos na verdade para não escreverem perguntas no chat usarem as vossas mãozinhas eu fico muito distraída com perguntas no chat mas se eu estiver a falar e começar a haver um pop-up de uma pergunta eu preferia mil vezes que vocês perguntassem e estejam à vontade que para mim é mesmo uma conversa pelo que eu vos vou falar eu sou especialista em conversas portanto prefiro mil vezes que façamos disto uma conversa então deixem-me só compartilhar aqui a minha telazinha ok já está ótimo perfeito olá a todos queria começar primeiro por agradecer à Parçuto pelo convite em especial à Catarina e à Eleanor e hoje venho-vos falar de comunicar sim mas como e se vocês já estão ainda continuam aqui connosco neste webinar significa duas coisas um que tanto a Andreia como a Inês fizeram um bom trabalho de não perder-vos e dois significa que vocês também estão com alguma esperança que vão chegar à fase da entrevista portanto isto são duas coisas muito boas vamos esperar por isso então eu sou a Daniela e eu sou a presidente da associação sem fins lucrativos do Point of Science e ops deixa-me só e a Point of Science neste momento no ano de 2022 vai estar representada em 28 países do mundo e a Point of Science tem como missão promover a discussão científica entre investigadores e o público em geral num ambiente descontraído e basicamente quando eu falo aqui em discussão científica nós temos várias semáticas na Point of Science e não estamos só a falar das ciências exatas também estamos a falar de ciências sociais e para isso nós fazemos duas coisas em particular fazemos comunicação acessível através das nossas redes sociais portanto se tiverem interesse nisso façam o isto é um bocado a versão youtuber agora façam o like no facebook no instagram e o nosso maior evento é um festival internacional de comunicação de ciência que este ano em Portugal vai acontecer em 7 países e as 9, 10 e 11 de maio portanto estão todos convidados e uma das nossas maiores preocupações na Point of Science quando nós convidamos os oradores não é propriamente o tópico de investigação aquilo que nós nos preocupamos é será que esta pessoa vai ser um bom comunicador e portanto eu queria fazer um exercício convosco muito rápido e queria basicamente que vocês me dissessem que palavras ou seja que fossem aqui este site que eu também vou copiar o link e pôr no no zoom mas queria que fossem ou então a este site e que me dissessem quais é que são as palavras que vocês associam e as características e as condições que acham que são necessárias para comunicar bem isto é um exercício para fazermos em conjunto e para tornar isto também interativo se não está aqui tudo adormecer não pode ser isto é empatia muito bom podem introduzir muitas palavras portanto quantas mais palavras introduzirem melhores podemos discutí-las um bocadinho em conjunto isto também é importante porque lá está coerência muito bom Daniela mandaste o link para o chat do zoom sim sim é que não recebi foi ah desculpa portanto nós temos aqui até muitas palavras importantes na verdade temos clareza temos empatia confiança entusiasmo mais palavras não existem respostas erradas portanto simplicidade eu vou vos deixar se calhar continuar a fazer isto e depois vamos discutir aquilo que cada uma destas palavras faz sentido e como é que nós podemos efetivamente ter todas estas características numa entrevista numa numa carta de motivação como André e Inês também falaram num não serve falar alto carisma ser claro entusiasmo naturalidade divertido uau é isso mesmo fluência postura ou seja estamos aqui mesmo um olhar suscitar curiosidade olhar para o público boa estamos aqui já a ir para para o lugar onde eu gostava de irmos e vou voltar a partilhar conseguem ver novamente o meu ecrã espero e portanto aquilo que aquilo que eu gostava que fizéssemos também em conjunto e estejam novamente completamente à vontade para interromper ok é pensarmos nisto pontinho a pontinho então a primeira coisa é que se na Point of Science Portugal o ambiente que os oradores têm é num bar e eles não têm que estar preocupados com a organização do evento porque somos nós organizadores que temos que estar preocupados com a projeção se o bar tem as condições necessárias se eles têm uma cerveja na mão vocês têm que estar preocupados basicamente vocês são os vossos organizadores do vossa entrevista então vocês têm que estar num setting que seja minimamente profissional não tenham a vossa cozinha atrás de vocês têm que garantir que não vão ser interrompidos se estiverem em casa é muito simples estão no vosso quarto escrevam um papel a vossa mãe pode se esquecer escrevam um papel a dizer Daniela em reunião Leonor em reunião não interromper ou se calhar estão a partilhar um escritório que se calhar a vossa irmã também usa e alguém vai lá à casa de banho a meio da vossa entrevista isto só vai fazer com que não pareçam profissionais e que vocês ainda fiquem mais nervosos porque tiveram uma interrupção que não estão a contar e portanto é bastante importante outra coisa que também ajuda muito é um copo de água e o copo de água tem duas funções uma quando vos falta a voz podem beber um bocadinho de água segunda função é mesmo para quando vocês quiserem pensar o copo de água ajuda mas é verdade vocês querem ter uma pausa para pensar e dão um golinho no vosso copo de água e resulta e não tem um silêncio assim um bocado perturbador e outra coisa que também é bastante importante é terem papel e caneta isto muito importante por dois motivos principalmente também na fase das entrevistas na fase das questões um se calhar as pessoas que vos vão entrevistar vão-vos fazer três perguntas e vocês apontam três pequenas palavras-chave de cada pergunta evitam ter que dizer ah pode repetir qual é que era a segunda pergunta qual é que era a terceira e assim já têm isso apontado outra forma quando alguém vos está a fazer a pergunta imediatamente provavelmente uma palavra vem-vos à cabeça e também podem logo apontar e também vos vai ajudar a responder e em último caso também mostra por exemplo se alguém estiver a falar convosco e a falar de um artigo científico muito interessante se vocês estiverem com uma caneta e apontarem o artigo científico mostra um interesse mostra um interesse também pelo que a outra pessoa está a comunicar isso também é bastante importante portanto não se esqueçam de o vosso ambiente envolvente é bastante importante outra coisa que também é muito importante é o interlocutor e tanto a Andrea como a Inês já falaram um bocadinho disto portanto eu vou ser muito breve mas se na Point of Science nós sabemos basicamente que o nosso público é muito geral é diversificado não é um especialista sobre o tema vocês têm ou vai ser um especialista sobre o tema portanto vai saber provavelmente vai ter trabalhado no tópico de investigação durante anos e anos vai saber muito mais sobre aquele tópico do que vocês mas ao mesmo tempo é conhecido portanto façam aquilo que a Andrea neste momento disse procurem quem é que são estas pessoas pesquisem quais é que vão ser potenciais perguntas pesquisem artigos que eles tenham publicado pesquisem quais é que são os métodos utilizados no laboratório quais é que podem ser potenciais questões que eles podem colocar se é uma pessoa que trabalha mais com a parte genética se é uma pessoa que trabalha mais com comportamento animal com microscopia portanto vocês conseguem estar mais preparados neste aspecto e aproveitem-se disso em vosso favor e depois temos os dois últimos tópicos que eu quero falar que é o locutor e aí vocês também abordaram muito na nossa 90 palavras que é bastante importante e eu dividi em saber estar e saber ser e o saber estar vocês mencionaram muitas destas palavras foi a clareza mas o ritmo moderado mas energético aproveitem também para fazer não sejam monocórbicos ok tentem fazer pausas quando estão a dizer alguma coisa importante eu estou a fazer muitas pausas porque tudo o que eu digo é muito importante não, não vou brincar mas tentem mesmo por exemplo se estiverem a falar de um trabalho de investigação que fizeram ou de hipóteses algo que vai requerer mais atenção ou que vai requerer mais as pessoas estarem efetivamente isso atentas façam uma pausa pausas também são importantes e o contacto visual que também vocês falaram uma linguagem corporal expressiva estarem assim mais à vontade e tudo isto é bastante importante e outra coisa que eu queria dizer que também já foi mencionada é que pratiquem pratiquem para não ter que ler mas estarem à vontade e terem esta mistura ideal entre uma uma forma oral e uma forma escrita e principalmente como André e Inês também já disseram o inglês não é a nossa língua materna às vezes é difícil ter aquela palavra para dizer exatamente aquilo que vocês querem dizer e portanto tentem escrever e depois para estarem mais à vontade porque já sabem que as palavras vão fluir muito melhor se estiverem praticado depois na parte do saber ser e foi engraçado porque eu também gostei muito de ver da nossa nuvem de palavras criativo estimulante empático o que é que isto quer dizer criativo tal como no vosso CV vocês podem pôr um bocadinho de toque pessoal para mostrar quem é que vocês são aproveitem também principalmente na apresentação o primeiro e o último slide para mostrarem um bocadinho quem é que vocês são isto porque primeiro são os slides que a partir de vão estar mais tempo no ecrã e portanto são aqueles slides também de apresentação e portanto a imagem que vocês escolhem no slide da apresentação a maneira como vocês apresentam os diferentes elementos que têm que pôr no vosso slide da apresentação que elementos é que põem no vosso slide da apresentação também é bastante importante e isto também por exemplo com os vossos exemplos que dão já sabemos que tanto a Inês como a Andréa gostam de microscopia elas falaram sobre microscopia portanto é o exemplo que elas dão significa que elas estão à vontade em falar sobre este tema portanto mesmo nos exemplos que vocês dão é bastante importante mostra um bocadinho também de quem é que vocês são e na parte do estimulante é basicamente tem que mostrar o interesse e a vossa motivação pelo tópico porque se não tiverem interessados a mensagem não vai pensar e a empatia também é importante eu sei que vocês se calhar vão estar nervosos ou optar a fazer uma apresentação em inglês por um especialista do tema lembrem-se pelo menos de fazer um apontamento para sorrir no início e no fim ok? e depois tentarem perceber que estas pessoas o que vocês estão também a tentar fazer é a candidatarem-se para trabalharem com elas portanto elas também querem vocês têm que ser agradáveis o suficiente para elas pensarem sim imagino-me a trabalhar com esta pessoa no meu dia-a-dia no meu cotidiano e portanto isso também é importante e não é não é não podem desvalorizar e alguém já me fez aqui uma pergunta no chat teremos de preparar uma apresentação para a entrevista não sei Catarina se queres responder a isto eu tenho quase a certeza que vocês têm que preparar uma apresentação para a entrevista mas eu não opcional é opcional é opcional preparar uma apresentação para a entrevista pronto desculpem não queria dizer as neiras mas pronto mas às vezes o que é que preparar uma apresentação para a entrevista pode-vos ajudar com uma maneira de terem um suporte visual para dizerem aquilo que querem ou para mostrarem alguma informação é uma maneira de vos ajudar e por último e mais importante vamos só falar da mensagem ops ops desculpa e a mensagem a mensagem temos de ter em conta a forma ou seja se vocês tiverem 10 minutos para apresentar algo cumpram os 10 minutos por favor tentem praticar tentem tentem utilizar um temporizador não não passem muito o tempo previsto por favor o formato que vocês vão apresentar também é bastante importante isso também se aplica a todas as dicas que a André e a Inês vos disseram do currículo e de tentarem ser simples concisos mas também de terem uma parte de por exemplo usarem cores se usarem as cores e animações tem que ser para realçar algo importante e não usem cores à toa não usem todas as cores do arco-íris acho que foi a André que disse algo deste género não usem as coisas sem sentido ou em exagero e na parte do conteúdo se efetivamente vocês tiverem que falar sobre determinados tópicos vejam-se estão a falar de todos os tópicos que vos foi pedido porque isso também mostra muita atenção ao talho mostra a atenção que estão preparados e mostra a atenção que leram efetivamente ou que foi necessário para transmitir a vossa mensagem na mensagem então o conteúdo tentem ser coerentes a mensagem tem que ser coerente tentem fazer uma lógica cronológica e não andar dos saltos de um lado para o outro tentem também ser uma mensagem correta e nisso é muito importante vocês serem transparentes em relação ao vosso conhecimento novamente se puserem um gráfico na vossa apresentação ou não mas se tiverem um gráfico ponham uma referência se têm que ser corretos em relação àquilo que efetivamente vocês fizeram e também transparentes em relação ao vosso conhecimento no sentido de não se esqueçam que está um especialista do outro lado portanto se vocês disserem alguma coisa que não é correta essa pessoa provavelmente vai saber e é melhor ser transparente e dizer ah interessante não sabia sobre esse tópico não tinha tanta informação do que tentarem passar por especialistas de uma determinada área quando não o são também podem também uma coisa que também é bastante importante eu acho numa apresentação também fazer agradecimentos porque também demonstra que vocês não trabalham sozinhos vocês não acham que vocês são quem são a nível científico sozinhos e que conseguem trabalhar em equipa e que valorizam o trabalho em equipa concisos interessantes porque porque não tentem querer falar de tudo ok tentem mesmo falar do mais importante tenham alguns slides de reserva para alguma potencial pergunta e tentem mesmo dar ênfase àquilo que vocês consideram importante por fim objetivos qual é que é o objetivo da vossa mensagem se na point of science quando nós convidemos um orador a ideia é promover uma discussão científica sobre um determinado assunto para a gente poder confessar vocês estão a querer candidatar-se a uma bolsa para investigar um determinado tópico e aqui tem mesmo que mostrar a vossa motivação tem que mostrar que querem aprender façam uma questão no final acho que também foi bastante realçado façam uma questão no final mostrem esse interesse e não se esqueçam que a curiosidade é a melhor qualidade de um cientista e portanto ninguém está muito à espera que vocês tenham 20 anos de experiência num tópico portanto é mesmo mostrarem muito a vossa motivação e de quererem trabalhar com o investigador que está à vossa frente pronto eu estava à espera de ser muito mais interrompida não fui vou ler as vossas questões agora podemos ficar ou então podemos depois porem as questões que quiserem eu vou só terminar então a dizer obrigada novamente ao convite eu espero que vocês com este webinar tenham aprendido algo novo ou pelo menos relembrado alguma informação que possam já saber mas estar um bocadinho esquecida e estou disponível para se vocês acharem pertinente contactarem-me e também vou deixar o meu email no chat se for necessário e acho que tem uma toda a gente que está cá neste webinar já fez uma primeira decisão que foi ok se calhar vou sair da minha zona de conforto se calhar vou ver como é que se faz ciência lá fora e acho que é bastante importante para nós enquanto investigadores também ver como é que se pensa e o que é que se faz nos diferentes laboratórios e a minha primeira experiência por acaso em investigação também foi no Reino Unido em Londres portanto se por acaso acabarem por lá e também quiserem dicas não só científicas mas sei lá de oferta cultural ou o que for preciso estejam à vontade e boa sorte a todos acho que espero que vocês consigam os vosos objetivos pronto é isso Catarina obrigada obrigada Daniela deixo aqui no chat o e-mail para vocês mandarem as vossas perguntas estando-a muito consciente do tempo e queria muito rapidinho dar a palavra a Rita por favor Rita um dois minutinhos desculpa novamente para nos falar um bocadinho da chaperone e o que é que eles fazem Olá Leonor obrigada pelo convite eu posso partilhar aqui a minha janela certo deixem-me só vou tentar ser rápida estão a conseguir ver a apresentação certo pronto então o meu nome é Rita Brás eu sou operations manager da chaperone e eu estou aqui para tentar assim agora de uma maneira muito rápida falar um bocadinho sobre a nossa história e acima de tudo sobre a missão da chaperone portanto acho que estamos aqui todos entre cientistas sejam das ciências mais da vida ou sociais e acho que é importante começar por vos dar um contexto com alguns dados estatísticos daquilo que é muitas vezes uma carreira na ciência estima-se que cerca de 95% dos cientistas que iniciam as suas carreiras na investigação em academia acabam por ter que transitar para empregos fora das instituições de investigação e fora das faculdades outro dado não muito animador este é que os cientistas têm cerca de 6 vezes mais probabilidade de sofrer de situações de stress de ansiedade e até mesmo de depressão em comparação com a população em geral e muito do que contribui para esta realidade é que de facto apesar de 82% dos cientistas sentir necessidade de apoio nas suas carreiras portanto de apoio na gestão das suas carreiras apenas 33% deles é que de facto têm acesso a este tipo de serviços e portanto a Chaperone surge exatamente perante a observação desta realidade e até pela vivência na primeira pessoa destas situações mais precárias e foi fundada em 2020 pelo Pedro Reisende e pela Joana Moscoso ambos com carreiras internacionais na ciência que curiosamente passaram também pelo Reino Unido o Pedro trabalhou na Pfizer e a Joana fez o seu doutoramento no Imperial College portanto a missão acima de tudo da Chaperone é democratizar o acesso a serviços de gestão de carreira para evitar exatamente que os cientistas se sintam perdidos se sintam desamparados neste tipo de situações quer seja como é o caso de candidatar-se a bolsas ou de preparar-se para entrevistas entre vários desafios como é que o fazemos? através de uma plataforma online que é a primeira no mundo de serviços personalizados de gestão de carreira para cientistas é como se fosse um Airbnb mas em vez de estarmos a fazer o booking de apartamentos podemos fazer o booking de sessões de carreira nós temos essencialmente dois tipos de serviços os serviços para cientistas no qual vocês podem fazer o booking de sessões one to one podendo escolher em mais de 35 consultores de carreira que são especializados em mais de 50 tópicos e por outro lado temos também um serviço mais para instituições no qual damos workshops e webinars mas penso que hoje será mais útil vos falar um pouco sobre então este serviço de cientistas portanto nós temos uma variedade muito grande de consultores cerca de mais de 35 dividem-se em três tipos diferentes por um lado temos os advisors que com base nas suas experiências do seu percurso científico podem vos aconselhar para desafios que vocês estejam a passar que sejam semelhantes também àquilo que eles passaram depois temos os career counselors que já têm uma formação mais especializada em estante carreira e portanto vos dão uma ajuda mais especializada neste aspecto e depois temos os career coaches que têm uma formação específica em coaching e que vos dão um acompanhamento mais prolongado no tempo para atingirem um objetivo que já está definido a priori portanto são várias as vantagens para os cientistas deste tipo de serviços destacam-se esta grande variedade de consultores num só lugar numa só plataforma o sistema de booking é fácil é rápido e acima de tudo é acessível de qualquer parte do mundo porque é 100% online e têm também a possibilidade de fazer sessões anónimas e de ainda ter o acesso a user ratings que são dados pelos cientistas para cada consultor para vos ajudar também na vossa escolha em 2021 portanto no ano passado mais de 700 cientistas beneficiaram destes serviços e com base nestas avaliações neste momento o nosso average user rating é de 4.9 em 5 hoje estamos aqui porque de facto somos parceiros da Parçuc todos os membros da Parçuc têm 5% de desconto nestas sessões one to one mas hoje especialmente para os candidatos das bolsas Experience nós vamos estender esta oportunidade para caso achem que vai ser útil e que vos auxiliem neste percurso de se candidatarem às bolsas ou qualquer outro desafio que tenham neste momento nós vamos dar-vos um desconto de 5% numa sessão one to one e caso estejam interessados podem nos enviar e-mail para hello arroba chaperone.online desculpem-se isto foi assim um bocadinho a correr mas era para tentar cumprir com o tempo e pronto quero agradecer mais uma vez e qualquer dúvida estou a dispor seja por aqui se ainda tivermos tempo seja depois por e-mail também podem nos seguir nas nossas redes sociais e estamos aqui disponíveis obrigado Obrigada Rita o que eu sugiro que nós façamos é enviarmos a todos a vocês um follow-up e-mail com tanto o teu e-mail Rita como os das outras palestrantes as apresentações bem como o e-mail da Parsook para todas as dúvidas novamente consciente do tempo que temos e com isso queria agradecer a presença a todos vocês todas as nossas speakers e estamos aqui para vos ajudar e esperamos mesmo ver as vossas candidaturas porque isto realmente é uma oportunidade que honestamente se eu tivesse sabido dela e estivesse em Portugal eu teria-me candidatado também é fantástico terem durado tanto tempo aqui connosco esta noite obrigada e pronto tenham um bom resto de quinta-feira e comecem a pensar e aí